Só para beber cerveja. Eu disse que ela falava alguma coisa na bebida, porque depois que eu tomei as quatro cervejas, eu não lembro de mais nada. Foi aí quando aconteceu o abuso, que eu não lembro praticamente de nada. Você já tinha abusado de outras crianças? Não. Nossa senhora. Você abusou da mãe dessa criança? Não. Sem mais gente ficava. Você tinha um relacionamento com a mãe dela? Não. E você tentou abusar da outra filha dela também, de nove anos? Não. Não. E por que você fez isso com o bebê? Só uma vez que eu não lembro. E na hora que você sequestrou ela da casa da mãe? Você lembra dessa parte? Quando você levou ela, você tirou ela da casa da mãe e levou para outro lugar? Também não. Não lembro.